O Ministério da Agricultura disponibilizou quase um bilhão de reais para fortalecer o seguro rural. Para receber a ajuda federal, o produtor deve atender as orientações de plantio enviadas por satélite. Quem é produtor agrícola convive com medo de ser surpreendido por efeitos climáticos inesperados. Chuva, vento e estiagem podem destruir toda uma lavoura. Seu marinho sabe bem como é isso. Em 2017, perdeu toda a safra de milho por causa da seca. O seguro rural cobriu grande parte dos prejuízos. A gente dá uma tranquilidade maior de ter uma lavoura segurada. Ele vai dar uma segurança para a gente, para o plantar. O Ministério da Agricultura incentiva a contratação do seguro rural por pequenos e grandes produtores por entender que é a melhor ferramenta de proteção do setor. E por isso, subsidia uma parte das prestações das apólices. Tudo para garantir que o homem do campo plante com tranquilidade, sabendo que será indenizado se for atingido por algum contratempo. Ele tem acesso a um mecanismo mitigador de risco. Não quer dizer que ele vai receber a produção de volta, mas um recurso da seguradora em caso de adversidade climática. E ele consegue pagar os seus compromissos, seja esses compromissos com bancos, cooperativas, fornecedores de insumo e continua na atividade. O governo alerta os produtores para contratar uma das 16 seguradoras habilitadas. E a partir desse ano, o monitoramento meteorológico via satélite das regiões plantadas ganhou reforço tecnológico e será mais preciso e confiável. Por isso, o Ministério da Agricultura reforça a necessidade do produtor em respeitar o calendário de plantio. O zoneamento indica ao produtor o plantio certo, na data certa, por município, por cultivar. É uma pesquisa feita pela Embrapa. Cada região tem seu zoneamento de plantio. Aí você tem que plantar até tal época, no caso nosso aqui até fevereiro, né? Aí se saiu dessa janela, quer dizer que o segundo não cobre. Aí que seria esse monitoramento, né?